E o São Paulo está dispensando o atacante que havia chegado ao Morumbi sob enorme expectativa. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes dessa história. Quero te atualizar também sobre o Flamengo, que segue em caos depois ou apesar da vitória no Peru na última terça-feira, Marcos Braz é perigo. Bora contar também a respeito do Palmeiras e as negociações com o João Pedro. Tem uma informação importante. Para completar reforços no Vasco, Cruzeiro e mais novas dívidas, referentes a Rodriguinho e Dodô, as últimas do mercado, além de uma série de outros detalhes. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. E minha missão por aqui é deixar você muito bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xbet, casa de apostas esportivas, que é parceiro do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo, para não perder a oportunidade de apostar na 1xbet. É bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro por lá, usa o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, e aí escolhe o jogo que você quer para se dar muito bem. Tem Libertadores da América nessa quarta, tem Sul-Americana quarta e quinta, tem jogos da Champions, enfim. Não faltam opções para você se dar bem. Faça o teste agora mesmo, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que o Cruzeiro renovou o contrato com o Rafael Santos. O vínculo terminaria agora no fim desse ano e foi estendido até o fim do ano de 2024. Rafael Santos estava sendo super bem avaliado pela nova comissão técnica da Raposa. Seguindo com o giro de notícias, informação importante no Santos, Walter Schalke, o cara com maior influência dentro do Comitê de Gestão em relação ao presidente do Peixe, o André Zueda, pediu para deixar o Comitê de Gestão. Vale a lembrar, ou vale a lembrança, de que nos últimas semanas, o Departamento de Futebol e o Comitê de Gestão têm se degladiado, tudo porque o futebol quer contratações de jogadores de peso, e o Comitê de Gestão tem feito uma série de restrições. Bora falar também a respeito do Grêmio, que se acertou com o Fluminense em relação ao empréstimo do Gabriel Teixeira, meia atacante de 21 anos de idade. Ele vai ficar até dezembro por R$500 mil. Se o Grêmio quiser comprá-lo em definitivo, vai ter de pagar cerca de R$2 milhões por 70% dos direitos econômicos. Seguindo com o giro de notícias, a FIFA desmentiu, nessa quarta-feira, a notícia de que cogitava aumentar de 90 para 100 minutos o tempo de duração das partidas do Mundial do Catar. Essa informação surgiu algumas horas atrás, lá na Itália, pelo jornal Corriere dello Sport. Então, está descartado, teremos o Mundial com 90 minutos, como era de se imaginar. E a última informação do giro de notícias, o Palmeiras não poderá usar o Allianz Parque contra a Juazeirense, jogo da Copa do Brasil, mas também não vai poder utilizar o Allianz no confronto contra o Corinthians. Jogo do Campeonato Brasileiro e a restrição se dá por causa de um show do Kiss. Banda Internacional, esse show está marcado, vai ser realizado. Todas as vendas, inclusive, já fechadas. Então, Juazeirense e Corinthians, jogos que o Verdão vai precisar buscar um novo palco. Seguindo com o vídeo, quero falar sobre o Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno vai desembolsar nos próximos dias R$14 milhões para quitação de dois problemas antigos, um na FIFA e um na CNRD. Esses R$14 milhões vão permitir a Raposa inscrever cinco jogadores contratados. A ideia da Raposa é contratar ainda outros dois que cheguem para melhorar o nível do time de ouro na disputa da Série B. O grande ponto é que o Cruzeiro ainda vai ter algumas outras dívidas para serem pagas nas próximas semanas. A maior e mais preocupante, de exaspeito a Rodriguinho, meio que foi contratado do Pirâmides do Egito, o Cruzeiro acabou não pagando R$3 milhões e meio de dólares com juros e correção monetária. Esse valor vai ficar ainda maior e esse é um processo que vem da FIFA. O segundo caso internacional é um processo da Sampdoria contra o Cruzeiro referente ao Dodô. Valor de 300 mil euros ou mais ou menos R$1 milhão e 800 mil reais, além também de juros e correção monetária. O Cruzeiro também se prepara para uma enxurrada de processos de clubes brasileiros, de atletas e ex-funcionários, todos na Corte Nacional de Resoluções Desportivas. Enfim, Ronaldo Fenômeno, novo dono do Cruzeiro, pode se preparar porque muitos processos ainda vão seguir aparecendo muito em breve. Bora falar sobre o Vasco da Gama e os reforços do Cruz Maltino. Carlos Palacios, o grande reforço, a maior contratação, jogador chileno que havia arrebentado no seu país, não foi bem com a camisa do Internacional e foi comprado por 2 milhões de dólares. Mas ele não chega sozinho. Zé Vitor, atacante de 23 anos de idade, que fez ótimo campeonato catarinense pelo Marcílio Dílias, também está contratado, vai assinar com o Vasco até abril de 2024, 9 gols em 12 partidas no campeonato catarinense, contratação que conta com a aprovação da 777. Para completar, Gabriel Dias, lateral direito, também chegou. E o Eric, atacante de 25 anos que vem do Ipiranga, empréstimo até o fim da temporada. O Eric fez bom campeonato pelo ótimo time do Ipiranga no Gauchão. Foram 3 gols em 9 partidas. Seguindo com o vídeo, bora falar sobre o Palmeiras e novidades importantes sobre João Pedro. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre as negociações do Verdão com o Awada, pelo João Pedro, brasileiro de 28 anos de idade, que tem números espetaculares por lá. Entrevistei o Flávio Vianna, empresário do Atleta, e o Flávio admitiu que o Palmeiras tinha interesse, que as negociações já haviam começado. Dá para assegurar que ele não será contratado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Vianna, e o empresário assegurou que o jogador continua nos Emirados Árabes Unidos. A grande justificativa para o não acerto é financeiro. O salário do João Pedro é tratado como um salário extremamente alto pelo Palmeiras. Não houve um acordo e a negociação está cancelada. Então, diante disso, é mais do que natural que o Palmeiras não consiga contratar um camisa 9 até o fim da janela de inscrições. A nossa janela no Brasil se encerra no próximo dia 12, ou seja, terça-feira da semana que vem. Sabendo desses movimentos, o Palmeiras, inclusive, já enviou sua lista para a Libertadores da América, e a camisa 9 ficou para a surpresa geral da nação, com o menino Daniel, de só 18 anos de idade. Jogador revelado nas categorias de base, está desde 2020 no Palmeiras. Fez 22 gols em 26 jogos na temporada passada, no Sub-17, apesar das várias contusões. Seguindo com o vídeo, vamos falar sobre o Flamengo. Reunião super importante. Amanhã, quinta-feira, Marcos Braz havia se organizado com torcedores das principais uniformizadas do Flamengo para eles se reunirem com jogadores. Era um pedido antigo dos torcedores. Na última segunda-feira, no último domingo, os jogadores do Flamengo driblaram as torcidas organizadas no embarque para o Peru, mas Marcos Braz acabou marcando essa reunião. Reunião que causou enorme rebuliço dentro do elenco e também entre dirigentes. Os jogadores não gostaram da marcação dessa reunião, assim como dirigentes que já não vão com a cara do Marcos Braz há bastante tempo. Diante disso, há enorme pressão em relação ao homem forte do futebol do Flamengo. Homem forte que tem errado bastante na contratação de técnicos, de jogadores. Os últimos anos têm sido ruins para completar vários casos de indisciplina que não teriam sido coibidos pelo Marcos Braz. Tudo isso tem feito ou causado enorme pressão ao longo da quarta-feira. Inclusive, surgiu um boato de que o Marcos Braz teria pedido demissão. Boato que não foi confirmado pelo Marcos Braz. Até mandei mensagem para ele e ainda aguardo uma resposta. Só para completar toda essa confusão, o Braz havia marcado para essa quarta-feira um encontro com 60 conselheiros independentes do Flamengo, que exigiam explicações a respeito da profissionalização do departamento de futebol. O encontro precisou ser cancelado porque conselheiros da situação e dirigentes próximos ao presidente Rodolfo Landim se incomodaram. O que o Marcos Braz marca uma reunião sem o consentimento do presidente? Enfim, situação para o Marcos Braz anda tão ruim quanto a do técnico Paulo Souza, o português que ainda não conseguiu fazer o Flamengo jogar bem. Para fechar, bora falar sobre o São Paulo que está dispensando um atacante que chegou sob enorme expectativa. Facundo Milã, vocês lembram dele? Era tratado como uma grande joia no futebol uruguai, o centroavante. Ele chegaria primeiro para trabalhar na base do São Paulo na temporada passada e se tudo corresse bem, ainda na temporada passada, seria promovido ao time principal. Contrato de empréstimo do Milã com o São Paulo só terminaria em dezembro desse ano. Ele pertence ao defensor do Uruguai. Mas o São Paulo já está tratando de devolver o Facundo Milã de forma antecipada. Se dependesse do São Paulo, Milã já estaria no Uruguai. Há uma necessidade de negociação para que isso possa acontecer o mais breve possível. Tudo porque o Milã acabou não dando certo, não vingou com a camisa do São Paulo, nem nas categorias de base, quem dirá, no profissional. Em momento algum, ele foi titular absoluto na base. Na temporada passada, foi reserva do Juan. Na Copa São Paulo de juniores, ele nem sequer foi titular. Fez um jogo só. Todas as outras partidas, ficou no banco de reservas, acabou não sendo aproveitado. Em fevereiro, completou 21 anos de idade, não pode mais jogar na base, só seria útil se ficasse no elenco profissional. E a avaliação, tanto da comissão técnica da base, quanto do profissional, é que ele não tem qualidade, não tem condição de ficar no São Paulo. Por isso, o Tricolor está devolvendo o Facundo Milã. Enorme expectativa, que acabou não se confirmando. Números dele pelo São Paulo. 35 jogos, 6 gols, e uma assistência muito aquém do que se imaginava. Então, Facundo Milã em São Paulo, fim da novela, está sendo devolvido para o time Uruguai. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, assim que surgirem informações. Beleza? Braço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.